Muito boa tarde a todos, em nome do Partido Novo, deputado Adriana Ventura, deputado Gilson Marques, mas principalmente em nome dos nossos representados, os brasileiros que não aguentam mais verem o país ser enlameado na sua honra por um cidadão que deveria estar na verdade preso na cadeia e hoje preside essa nação e que mundo afora tem proferido diatribes que nos prejudicam como brasileiros. É uma vergonha nós vermos Luiz Inácio Lula da Silva desonrar a memória do povo judeu, desonrar Israel e fazer com que nós brasileiros agora estejamos em meio a uma crise diplomática sem precedentes quando Israel de forma legítima, legítima, reage a um ataque terrorista do Hamas que não representa os palestinos, é importante que nós digamos isso, os palestinos hoje são reféns de um grupo terrorista que apoia Lula e que lamentavelmente hoje nós vemos também Lula e os petistas estão apoiando da forma como se comporta e se manifestam o grupo Hamas. Apoiam portanto o terrorismo. Nós vimos acontecer o que de pior nós poderíamos imaginar e por isso o artigo 5 da lei 1079 de 10 de abril de 1950, a lei do impeachment, prevê, repito no seu artigo 5º, que é crime de responsabilidade do presidente cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira expondo a república ao perigo da guerra ou com comprometendo-lhe a neutralidade. Além disso, Lula também comete crime de racismo. Sua manifestação é antissemita. Comparando hoje a reação legítima de Israel, repito, ao ataque terrorista, ao crime bárbaro de genocídio cometido por Hitler durante a segunda guerra mundial representando o nazismo. Isso é inaceitável e por isso não apenas nós, como também vários outros parlamentares e queremos aqui parabenizar a deputada Carla Zambelli pelo seu protagonismo, iniciativa e pela forma como tem conduzido de maneira a compartilhar com todos os parlamentares, inclusive muitos da base do governo, esta verdadeira reação do Congresso Nacional contra o presidente da república que precisa ser processado na Procuradoria Geral da República pelo crime de racismo e também pela Câmara dos Deputados pelo crime de responsabilidade cometido, o que culminará com o seu impeachment. Impeachment de Lula já é até tarde, precisamos fazer o quanto antes. muito obrigado. Boa tarde a todos, não vou me estender tanto aqui, até porque tem muitas outras pessoas que querem manifestar o seu repúdio a essa fala criminosa.